Música Bem diferente das outras, tu não me deste em um fora Cuidaste bem de mim, cuidaste desse uí É só você, é só você, minha mulher Tu tens tudo no ponto, ao teu lado é assunto Duca, 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 duca Tu me fazes dançar quando não há Nenhum som para acompanhar Nenhum som para acompanhar Duca, 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 duca Tu me fazes dançar quando não há Nenhum som para acompanhar Nenhum som Isso é que é paraíso, que eu tô a viver contigo, cá na terra Meu love é seu love divino, que eu tô a viver contigo, cá na terra Ai amor Não tem como Ai amor Meu love é seu love divino Me fala então, se tu tens todo o plumão Pra aguentar todo o carinho, pra aguentar todo o meu mimo Me fala então, se tu tens todo o plumão Pra aguentar todo o carinho, pra aguentar todo o meu mimo Me fala então, crucucha, 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 tu me fazes dançar Quando não há, nenos são para acompanhar, nenos são Isso é que é paraíso, que eu tô a viver contigo, cá na terra Meu love é seu love divino, que eu tô a viver contigo, cá na terra Meu love é seu love divino, que eu tô a viver contigo, cá na terra Meu love é seu love divino, que eu tô a viver contigo, cá na terra Meu love é seu love divino, que eu tô a viver contigo, cá na terra Meu love é seu love divino, que eu tô a viver contigo, cá na terra Meu love é seu love divino, que eu tô a viver contigo, cá na terra Rственный tipo, cá na terra Tranquilo Meu love é seu love divino, que eu tô a viver contigo, cá na terra Ai amor Tui amor Não há, amore Ben diferente das outras, tu não me deixe nenhum fora Cuida'ste bem de mim, cuidaste dessective, é só você É só você, minha mulher Tu tens tudo no ponto No outro lado é assunto Grucucha, grucucha, cucha, cucha Tu me fazes dançar quando não há Nenhum som para acompanhar Nenhum som para acompanhar Grucucha, grucucha, cucha, cucha Tu me fazes dançar quando não há Nenhum som para acompanhar Nenhum som para isso Que eu tô a viver contigo Que é na terra Jugu, 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 jugu Jugu, jugu, jugu Meu love se love é divino Que eu tô a viver contigo Que é na terra Jugu, jugu, jugu Jugu, jugu, jugu Ai amor Jugu, jugu, jugu Jugu, jugu, jugu Não tem como Jugu 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 Ai amores Jugu 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 Meu love is love é divino Jugu 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 Oh Me fala então Se tu tens todo o plumão Pra aguentar todo o carinho Pra aguentar todo o meu mimo Me fala então Se tu tens todo o plumão Pra aguentar todo o carinho Pra aguentar todo o meu mimo Me fala então Grucocha, grucocha, cocha, cocha Tu me fazes dançar quando não há Nenhum som para acompanhar Nenhum som para acompanhar Grucocha, grucocha, cocha, cocha, cocha Tu me fazes dançar quando não há Nenhum som para acompanhar Nenhum som Isso é que é um paraíso Eu tô a viver contigo Cana terra Cana terra No love is love is love is divino Tu me fazes dançar quando não há Tu me fazes dançar quando não há Eu tô a viver contigo Eu tô a viver contigo Eu tô a viver contigo Eu tô a viver contigo